O Baitaba, 3 de dezembro de 1922, atualização aqui sobre o nível dos rios de pontas aqui, aqui na Beira Rio, aqui é o centro de canoagem de Baitaba, a gente vê aqui, ainda com bastante água aqui, ainda sobre o Rio de Contas, aqui em Baitaba, aqui agora na altura da ponte da BR-101. E aí, você acha que esse bicho vai transbordar aí, galera? Espero que não. Estou atualizando aqui, que nem eu fiz no ano passado. Aqui é o lago Fernando Lona, também teve seus níveis de água também alterados, mas já voltou ao normal. É, voltou ao normal, nenhum, não. Baixou o nível ao normal. É um bom parnamento para te analisar também, aqui no Rio de Contas.